Olá, eu sou o Amar Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e essa é a 13ª aula do curso Tópicos em Filosofia Política, uma introdução crítica ao neoliberalismo. Na aula de hoje, a penúltima aula do curso, a gente vai tratar do tópico As Crises do Neoliberalismo. A aula de hoje é dividida em três momentos. O primeiro, muito breve, eu vou fazer uma rápida observação, observações gerais, sobre as, assim chamadas, sentenças de morte do neoliberalismo. Isso é uma expressão tão comum de se encontrar por aí, a expressão o neoliberalismo terminou ou essa crise, a crise derradeira do neoliberalismo. Então, eu vou fazer um rápido comentário sobre as reiteradas sentenças de morte que o neoliberalismo já sofreu. No momento principal da aula, eu vou comentar longamente o texto do Wolfgang Streck, que a gente já comentou aqui na disciplina, o texto As Crises do Capitalismo Democrático, na primeira aula sobre o neoliberalismo realmente existente. Agora, a gente vai voltar a comentar um texto dele, um pouco posterior àquele, que se chama O Retorno do Reprimido ou O Retorno do Recalcado. Tem as duas traduções em português. Na parte final, também muito breve dessa aula, eu vou comentar rapidamente algumas possíveis objeções ao texto do Streck. Então, em primeiro lugar, sobre as, assim chamadas, sentenças de morte do neoliberalismo. É muito comum, né, na literatura jornalística, mesmo na literatura acadêmica, encontrar uma observação de que, a partir de determinada crise, ou a partir de determinada derrota eleitoral, ou a partir de determinado momento, o neoliberalismo teria terminado. Mas essa é uma sentença que quase sempre vem como uma constatação do tempo presente. Ou seja, com a vitória da esquerda, em certas eleições da América Latina, o neoliberalismo, ao menos no nível local, teria sido um projeto enterrado. Com a crise de 2007, 2008, sobretudo, o neoliberalismo teria que ser abandonado e teria que deixar, né, se deixar morrer, porque, afinal de contas, seria necessário, a partir de então, um outro tipo de política pública, um outro tipo de política econômica. Agora, novamente, com a crise econômica provocada pela pandemia, você teria, mais uma vez, visto, né, a impossibilidade de gerir uma sociedade a partir de um modelo de política neoliberal. Esse tipo de sentença é muito usual, mas, em geral, né, ele tem alguns problemas. Os principais problemas são, né, há ali uma incompreensão do que é o neoliberalismo, tá, e essa incompreensão do que é o neoliberalismo quase sempre ocorre, porque se identifica o neoliberalismo como um todo, tá, tanto a doutrina neoliberal como o neoliberalismo realmente existente, como se ele fosse apenas uma coisa, né, ou uma parte daquilo que ele é. Então, se pensa em políticas econômicas de livre mercado em sentido estrito, se pensa em estado mínimo, se pensa em uma certa agenda que a gente pode chamar de fiscalista ou de austeridade, que é uma certa compreensão muito restrita do que significa responsabilidade fiscal, ou, né, um certo tipo de política internacional que teria, né, o seu paradigma no consenso de Washington. Em geral, quando se fala de a morte do neoliberalismo ou que o neoliberalismo morreu, se pensa o neoliberalismo como apenas uma dessas coisas, né, e aí se fala, bom, a partir, por exemplo, da crise econômica provocada pela pandemia, é muito provável que uma certa agenda de austeridade e de uma certa agenda fiscalista tenha que ser abandonada, ao menos em curto prazo, porque a reconstrução econômica vai exigir uma certa capacidade de endividamento, já exigiu uma certa capacidade de endividamento, porque as dívidas, né, nacionais, já extrapolaram todas, todos, todas as dívidas extrapolaram de longe os limites que se esperava, que se julgava razoáveis até pouco tempo atrás. Porém, isso é um erro, isso é um grande problema, né, identificar o neoliberalismo apenas com isso. Ao longo dessa disciplina, a gente viu que tanto a doutrina neoliberal é uma doutrina bastante plástica, né, capaz de sofrer profundas alterações e transformações ao longo de sua história, capazes de se reinventar, a gente viu, por exemplo, que no segundo momento, com Milton Friedman, a doutrina fica muito diferente do primeiro momento, com Friedrich Hayek, a gente viu que em cada um desses momentos há diversas variações internas, de forma que, né, a teoria dos órgãos liberais não é tão próxima, sim, à teoria da escola austríaca, mas mesmo assim permite, né, que essas variantes locais coexistam sobre o mesmo grande guarda-chuva neoliberal e a gente viu também, né, que o neoliberalismo realmente existente é um termo bastante vasto que abriga uma grande quantidade de fenômenos e que pode ser interpretado de formas muito diferentes. Então, a gente pode pensar o neoliberalismo, tal como o marxista o pensa e, portanto, como um tipo de política voltada, né, a uma certa revigoração do capital que passa necessariamente por um reempoderamento da classe capitalista. A gente pode pensar, em termos burdiosianos, como um projeto político disfarçado de uma teoria científica. A gente pode pensar, em termos rucotianos, como uma forma de subjetivação, uma forma de conduzir as condutas dos indivíduos. Então, quando se fala de a morte do neoliberalismo, a gente pode estar se referindo a qualquer um desses tópicos, mas, na verdade, a gente tem visto que o neoliberalismo é, de fato, um conceito bastante vago, um conceito bastante vasto, mas, ainda assim, um conceito necessário para compreender os nossos termos. Dito isso, apenas, né, para notar que, sendo essa coisa bastante vasta e bastante vaga, fica muito difícil a identificação com algo que se possa dizer uma vez que se abandonou essa política específica, o capitalismo morreu. Ademais, como último problema das sentenças de morte do neoliberalismo, é preciso notar, também, que o neoliberalismo tem uma grande capacidade de reinvenção a partir de crises muito agudas, muito intensas. basta mencionar o caso de 2007 e 2008, né, provavelmente a maior crise econômica desde a Grande Depressão, a maior crise econômica em quase um século e, ainda assim, né, se conseguiu, logo depois dessa crise econômica, se resgatar essas mesmas políticas de austeridade, essas mesmas políticas fiscalistas, o mesmo discurso pró-empreendedor, o mesmo discurso, né, que parte da economia neoclássica ou de uma certa compreensão da economia neoclássica como modelo paradigmático para pensar a totalidade das relações sociais e por aí vai. Não obstante, se é muito difícil falar que o neoliberalismo morreu, mesmo agora, em 2020, mesmo agora, no auge dessa crise ou, pelo menos, no auge até agora dessa crise provocada pela pandemia, é muito complicado dizer que o neoliberalismo morreu. Ainda assim, é preciso notar que há claros indícios de um certo declínio do neoliberalismo e esses indícios são o envelhecimento da agenda fiscalista de austeridade, quer dizer, há, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, uma certa percepção que já é vocalizada, por exemplo, pelo Fundo Monetário Internacional de que é preciso abandonar certas políticas de austeridade, que é preciso, mesmo em determinadas situações, incorrer em novas dívidas, em novos processos de endividamento para tentar superar esta crise que, de certa forma, ainda é a crise de 2007, 2008, porque ela ainda não foi plenamente superada, ao menos no sentido de que ainda não houve uma recuperação econômica real desde aquela crise. Um outro indício de que estaríamos no declínio do neoliberalismo é justamente a emergência do populismo autoritário, coisa que a gente viu no último texto, o texto da Annas Fraser, que a gente volta a ver, o assunto que a gente volta a ver no nosso encontro de hoje. Um outro sinal de declínio é a incapacidade das políticas neoliberais de oferecerem respostas à emergência de novos problemas, de problemas que recém estão aparecendo agora, mas que devem impactar de forma muito intensa a vida social nas próximas décadas. Eu estou pensando aqui no aquecimento climático, eu estou pensando aqui na automação e no consequente fim dos empregos, quer dizer, o fato de a gente estar caminhando para uma sociedade pós-trabalho, uma sociedade no qual a imensa maior parte das pessoas vai ter empregos empregos parciais, precários ou não vai ter emprego algum e é algo que está muito relacionado a esses dois problemas, o aumento da desigualdade e por consequência a diminuição da demanda por mercadorias. Isso é algo gigantesco e que está recém emergindo no debate público, está recém emergindo na esfera pública e que vai mudar radicalmente as nossas vidas nas próximas décadas. Por fim, mas não menos importante, há uma crise persistente que significa uma maior tendência à estagnação, ou seja, se a gente já viu lá nos textos, por exemplo, do Perry Anderson e do David Harvey, que o neoliberalismo como um projeto buscava num momento de diminuição do crescimento econômico voltar ao crescimento anterior, ou seja, voltar ao crescimento do período do pós-guerra num momento em que esse crescimento estava diminuindo, a gente viu, os dois autores observam que o neoliberalismo desse ponto de vista foi um projeto fracassado, porque o crescimento que estava em certo patamar durante os anos 50, 60 e 70 caiu para um patamar bastante mais baixo nos anos 70, 80 e 90. O problema é que esse patamar caiu ainda mais nos anos 2000 e em especial na década de 2010, de forma que a gente está caminhando para uma situação que às vezes é inclusive chamada de estagnação secular, ou seja, uma estagnação de longo prazo, quando não mesmo situações de recessão, como é o caso que no Brasil recentemente saiu ou está voltando a uma recessão, ou mesmo de depressão econômica. Então a gente está falando aqui de mais um indício de um declínio do neoliberalismo, pelo menos no sentido de que o neoliberalismo já não parece mais ser capaz de oferecer respostas para os problemas que ele enfrenta e que de uma certa forma ele cria. Com isso eu passo para o comentário do texto do Wolfgang Streck, O Retorno do Reprimido ou Retorno do Recalcado. O texto original foi publicado na revista New Left Review em 2017, na capa aqui, a capa da revista verde. ele foi republicado num livro que teve um grande impacto, uma grande circulação que se chama The Great Progression, também de 2017, e em português ele recebeu o título de O Retorno do Recalcado na Piauí, saiu publicado numa revista não acadêmica, uma revista de grande tiragem, mas que publica às vezes reportagens mais longas e comentários mais longos. Ainda em 2017, saiu na edição de dezembro de 2017, a capa está aqui abaixo, e saiu também na tradução do livro, desse mesmo livro, A Grande Regressão, pela editora Liberdade, Estação Liberdade, desculpa, em 2019. A versão da Piauí, que é a que eu estou indicando, se chama O Retorno do Recalcado, a outra versão, chama O Retorno dos Reprimidos como início do fim do capitalismo neoliberal, mas eu recomendo a todos a tradução da revista Piauí, inclusive porque o título da versão do A Grande Regressão parece um pouco estranho, se o retorno dos reprimidos parece ser já uma interpretação do texto, porque pelo menos no original indicaria aí provavelmente um singular. Qual que é o argumento do Streck? Eu diria, eu faria um rápido resumo, ou melhor, eu fiz um rápido resumo do argumento dele, separando, respeitando a própria divisão interna do texto em cinco sessões, e eu resumiria ele da seguinte forma, o argumento do Streck é que um, A Grande Regressão, lembrando que A Grande Regressão é o nome do livro para o qual ele está contribuindo, então, aqui tem uma espécie de jogo de palavras, A Grande Regressão começa com a globalização e o neoliberalismo, ainda na década de 1970, com a transformação do Estado, que em vez de conter os mercados, passa a ser contido por eles. Dois, ela é caracterizada desde o princípio como uma era da pós-verdade, pois mesmo antes da ascensão dos populistas autoritários, o discurso legitimador se tornou uma grande mentira. Três, há um imenso desconforto com a globalização, um contingente gigantesco de perdedores da globalização, mas esses perdedores não encontram mais representação por conta da adesão de todo o aparato político prevalecente às políticas pró-globalização. Quem não aceita o discurso único, atina, there is no alternative, não há alternativa, uma frase famosa da Margaret Thatcher, é taxado de populista. Quatro, as ciências sociais e a elite compreendem mal estes fenômenos por serem incapazes de entender a dimensão da crise social. E, por fim, a conclusão dele é que estamos em um interregno, em um entretempo em que emergem os fenômenos patológicos mais diversos e no qual o capitalismo se tornou ingovernável. Vejamos isso tudo mais de perto. Então, agora eu vou comentar cada um, algumas passagens de cada um desses cinco pontos. Então, primeiro, a grande regressão começa com a globalização e o neoliberalismo ainda na década de 1970, com a transformação do Estado que, em vez de conter os mercados, passa a ser contido por eles. Menciono uma passagem, a passagem com a qual o Streck começa o texto. O neoliberalismo veio junto com a globalização ou a globalização com o neoliberalismo. Foi assim que começou a grande regressão. Nos anos 70, nas nações industriais reconstruídas no pós-guerra, o capital começou a se libertar das tarefas locais, do papel nacional que havia sido obrigado a cumprir depois de 1945. Havia chegado a hora de se despedir dos mercados de trabalhos vaziados, da produtividade estagnada, dos lucros em baixa e das reivindicações cada vez maiores dos sindicatos do capitalismo já maduro e administrado pelo Estado. O caminho rumo ao futuro, a nova expansão a que todo o capital aspira de coração apontava para fora, para um mundo ainda alegremente ingovernado de uma economia global sem limites, na qual os Estados, em vez de conter mercados, estão contidos neles. A guinada neoliberal ocorreu então sob o signo de uma deusa chamada China. There is no alternative. não há alternativa. Sua longa linhagem de sacerdotes e sacerdotisas vai de Margaret Thatcher a Angela Merkel, passando por Tony Blair. Quem desejasse servir a essa deusa, sob o cântico solene dos economistas de todos os países, precisava reconhecer o avanço do capital mundo afora, escapando de seus grilhões locais, como uma necessidade ditada pelas leis da natureza e pelo bem comum. Precisava também se empenhar ativamente na desmontagem dos obstáculos a lhe atravancar o caminho. Práticas típicas dos não convertidos a deusa China, como o controle da circulação do capital e benefícios do Estado, deveriam ser perseguidas e exterminadas. ninguém mais deveria ter o direito de se furtar a concorrência global e de se acomodar confortavelmente em qualquer tipo de rede nacional. Tratados de livre comércio deveriam abrir os mercados e resguardá-los de toda e qualquer intervenção estatal. Uma governança global haveria de substituir os governos nacionais. As antigas medidas de proteção contra uma excessiva mercantilização da vida dariam lugar. Agora, a capacitação para o mercado ao Estado de bem-estar social caberia ceder terreno ao Estado competitivo de uma nova era de racionalização capitalista. Antes que a década de 80 chegasse ao fim, o neoliberalismo já havia se transformado no pensamento único da vida política, da centro-direita à centro-esquerda. Alguns comentários aqui sobre esse longo trecho do texto do Wolfgang Streck. Em primeiro lugar, tem uma ironia que pode passar batida uma vez que o Streck está escrevendo para um livro que se chama A Grande Regressão e esse livro chamado A Grande Regressão tem como pano de fundo o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que se deu a partir de um plebiscito e a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016. O que o autor estava propondo e ele reuniu um grande número de pensadores, sociólogos, filósofos, historiadores, enfim, o que ele estava propondo era justamente pensar a partir desse fenômeno e esse fenômeno ele estava chamando, esse conjunto de fenômenos mais marcado sobretudo por esses dois acontecimentos, Brexit e vitória de Donald Trump, ele estava chamando de A Grande Regressão. A ironia do Streck é de cara falar, olha, A Grande Regressão não começa aqui. A Grande Regressão não é um fenômeno que se dá aí mais ou menos em meados da década de 2010, é um fenômeno que começa lá atrás na década de 70 com a Revolução Neoliberal e o começo dessa transformação estrutural das sociedades capitalistas, o começo das crises do capitalismo democrático que vai marcar um certo abandono de um caminho para usar quase a expressão lá do Raik, do caminho da servidão, significa o abandono de um caminho que era o caminho no qual o Estado continha o mercado e contendo o mercado promovia e assegurava uma série de direitos sociais, de serviços, de seguridades em prol de um outro caminho que era de um Estado servir sobretudo para promover a concorrência capitalista, para promover as políticas de livre mercado, então que o Estado passa a servir ao capital, de acordo com o Streck é justamente esse abandono de um caminho e aceitação de um outro caminho o que marca a grande regressão. O Streck brinca aqui com uma ideia religiosa e de de certa forma de sacrifício de uma religião sacrificial no qual existe uma deusa que é o não existe alternativa, não há nada que possa ser feito seja para resistir, seja para transformar, seja para uma escolha que consiste em criar uma alternativa frente a isso, que é esse discurso único China que vai passar a ser o discurso predominante, o discurso hegemônico ao qual toda toda a política predominante, todos os partidos políticos mais importantes vão aderir. Ele está se referindo aqui a centro-direita, ao centro de espectro político e a centro-esquerda. Evidentemente ele tem como paradigma ou exemplos maiores o Partido Trabalhista Inglês de Tony Blair e o Partido Conservador de Margaret Thatcher. O Partido Conservador é a centro-direita, o Partido Trabalhista a centro-esquerda, o Partido Republicano de George Bush pai e George Bush filho nos Estados Unidos como centro-direita, o Partido Democrata dos Clinton como centro-esquerda, a CDU na Alemanha como centro-direita de Angela Merkel a os Sociais Democratas o SPD como centro-esquerda. Ele está pensando sobretudo a partir desses exemplos é preciso notar que o mesmo não pode ser dito tão facilmente para os cenários os mais distintos da América Latina. Se poderia falar de uma certa forma se a gente fosse imaginar que a passagem do governo Collor para o governo FHC é como uma passagem de um governo neoliberal de centro-direita para um governo neoliberal de centro-esquerda. Mas é muito mais difícil ainda que as políticas lulistas quase sempre tenham sido políticas de inclusão via mercado e de liberação de mercados ainda assim é difícil colocar os governos de centro-esquerda de certa forma de centro-esquerda do PT em especial Lula 1 Lula 2 de 1 a 1 como experiências propriamente neoliberais. Eu não estou falando que não é eu não estou falando que é impossível ver políticas neoliberais ali mas eu estou dizendo apenas que é um pouco mais descomprado taxar eles de neoliberais no mesmo sentido no sentido usual do termo. certo? Então só falando que no caso da América Latina como um todo que teve que passou pelo que os cientistas políticos costumam designar como onda rosa que é um grande conjunto de governos de esquerda com características as mais variadas de país para país ou seja um governo de esquerda bastante moderado no Brasil com o PT na Argentina com a família Kirchner no Uruguai com o Frente Amplio e um pouco mais radical no Chile com a Bachelet e um pouco mais radicais em outros lugares notadamente a esquerda com Rafael Correia e a Bolívia com o Evo Morales e ao mesmo tempo num outro espectro um pouco muito diferente porque governada sempre por militares a Venezuela Diogo Chávez e depois Maduro então eu diria são ondas um pouco diferentes é difícil aglutinar isso tudo mas de uma certa forma esse amplo conjunto de variações dessa onda rosa marcariam de uma certa forma exigiriam uma outra análise na qual esse artigo do Streck não pode ser simplesmente traduzido sem se pensar essas diferenças apenas isso que eu queria comentar certo? então tem essa ideia religiosa sacrificial do Tina como um mesmo discurso que ao qual não é possível resistir porque ser um processo irrefriável um processo inexorável e que portanto tudo que a gente pode fazer em relação a esse processo é aderir é se adaptar e aceitá-lo se resignar a ele nos anos 80 na Europa e nos Estados Unidos isso já tinha ocorrido aí diz o Streck que essa grande regressão é caracterizada desde o princípio como uma era da pós-verdade pois mesmo antes da ascensão dos populistas autoritários eu coloco aqui entre aspas já vou falar porque o discurso legitimador se tornou uma grande mentira cito uma passagem agora da segunda sessão do texto do Streck mentiras mesmo as mais descaradas sempre houve na política basta pensar no powerpoint apresentado por Colin Powell ao conselho de segurança da ONU contendo provas visuais infalíveis da existência de armas de destruição em massa nirato que serviu justamente como a justificação final de que seria preciso fazer a guerra do Iraque com a revolução neoliberal e atrelada a ela a transição rumo a pós-democracia entrou em cena um novo tipo de engodo político a mentira especializada sua estreia se deu com a curva de Laffer que comprovaria cientificamente que reduções de impostos conduziriam a uma arrecadação tributária maior isso até hoje é ensinado nos cursos de economia essa teoria da curva de Laffer que é originalmente apenas uma hipótese que argumenta que se os ricos pagassem um pouco menos de impostos eles acabariam provavelmente investindo um pouco mais isso significa consumindo um pouco mais investindo um pouco mais isso significa que o Estado em vez de arrecadar menos como isso movimentaria a economia como a economia cresceria mais por conta dessa diminuição dos impostos o resultado para o Estado para a arrecadação federal seria positivo cortando impostos ele arrecadaria mais isso é uma hipótese é uma hipótese altamente especulativa isso nunca foi provado isso nunca aconteceu mas isso não impede que esse experimento siga sendo tentado com uma frequência bastante grande ou seja não é porque não deu certo todas as vezes que foi implementado que pode não dar certo de novo na próxima vez então quem sabe e aí se argumenta que bom vamos diminuir os impostos das classes mais abastadas para ver se assim aumenta a arrecadação o que o Estrego está falando é que isso é uma mentira especializada ou seja um discurso legitimador da economia que consiste simplesmente em contar historinhas em promover o engodo e aqui o ponto é claramente próximo ao burdesiano travesti um discurso político em discurso científico em teoria econômica imparcial mas que no fundo visa apenas promover certos interesses tudo isso sigo a citação tudo isso já acontecia mas é claro que para o internacionalismo neoliberal que havia levado a propagação de ilusões a condição de arte do governar democrático a era da pós-verdade só começou depois de 2016 o ano do referendo do Brexit e da derrota do clintonismo para Donald Trump foi somente depois do fracasso da pós-democracia depois do fim da paciência desmesurada de boa parte da população com as narrativas de uma globalização que nos Estados Unidos beneficiou apenas o centésimo mais rico que os gestores do discurso dominante passaram a exigir a checagem de fatos só então não passaram a lamentar os déficits impostos àqueles que se viram esmagados pela força da economia global de um lado e pelos efeitos das políticas de austeridade nacionais em matérias de educação e treinamento de outro se vocês lerem certos autores por exemplo Paul Krugman que é um analista econômico até bastante convencional mas que já vem fazendo críticas ácidas críticas fortes ao discurso predominante na economia nos últimos anos ele vai chamar de ideias zumbis são ideias que já se mostraram erradas e falhas diversas vezes centenas de vezes mas que seguem sendo aplicadas porque no fundo o discurso econômico em boa medida se converteu em uma grande enganação o Krugman por mais enfático que seja nas suas críticas é preciso notar que tem uma posição política bastante mais moderada do que a do Strack o que o Strack está denunciando aqui é que se começou a falar muito em pós-verdade justamente aqui com a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos em uma campanha baseada em grande medida em fake news com a vitória do Brexit no plebiscito no Reino Unido mas que no fundo essas fake news de certa forma não são uma novidade porque boa parte do discurso econômico dominante que era muito usada e que segue sendo muito usada por políticos tradicionais também não resistiria a essa checagem de fatos quer dizer se pegar um discurso de um Bill Clinton de uma Hillary Clinton em especial o discurso dos economistas ou de quem formula o programa econômico e passasse por uma checagem de fatos perceberia que ele também não sobrevive a essa checagem que ele também é em grande medida um mero engodo passando para a próxima sessão há um imenso desconforto com a globalização um contingente gigantesco de perdedores mas eles não encontram mais representação por conta da adesão de todo aparato político prevalecente quem não aceita o discurso único atina não existe alternativa não há alternativa é taxado de populista cito o streck característica do espírito do tempo de hoje é uma nova cisão cultural que do nada parece ter acometido as sociedades capitalistas democráticas estruturalmente essa divisão se fundamenta num desconforto com a globalização algo que há tempos vem aumentando nos subterrâneos dado o crescimento constante do número de perdedores nesse processo um processo que alcançou um momento crítico nos anos que se seguiram a crise financeira de 2008 quando a quantidade dos atingidos se traduziu na qualidade do protesto agora aberto que isso tenha demorado tanto a ocorrer também se deve ao fato de os antigos porta-vozes dos perdedores sociais terem aderido antes do final dos anos 90 ao fã-clube da globalização assim quem vivia a globalização como problema e não como solução ficou sem ter quem o representasse depois de ao longo de décadas decair nas democracias ocidentais recentemente a participação nas eleições voltou a subir sobretudo nas camadas mais baixas da sociedade a redescoberta da democracia como corretivo político no entanto beneficia apenas partidos e movimentos novos que conturbam os sistemas políticos nacionais por isso partidos tradicionais irmanados há tempos e já integrados aos aparatos estatais assim como seus assessores de imprensa identificam e combatem estes novos partidos e movimentos como um perigo mortal para a democracia a palavra de luta empregada e rapidamente inserida no saber pós-verdade é populismo com ela se etiquetam correntes e organizações de direita e de esquerda que se fecham a lógica da falta de alternativas da política responsável sobre a égide da globalização neoliberal fecha a situação o que o Streck está comentando aqui são diversas coisas em primeiro lugar que um contingente gigantesco de perdedores com esse processo da globalização pessoas que num primeiro momento sobretudo ele está aqui pensando nos Estados Unidos da América na Europa Ocidental e aqui ele está pensando provavelmente em grande medida em pessoas em operários que perderam os seus empregos com o processo de desindustrialização e de automação porque automação já vem acontecendo há algum tempo e que só encontraram depois trabalhos parciais em meio tempo e trabalhos precários subempregos e esses então para esses perdedores a globalização foi marcada sobretudo por um imenso desconforto uma perda de qualidade de vida o fato que ele está apontando assim como a Nancy Fraser apontou e como a gente observou na última aula é que boa parte justamente dessas pessoas que sofrem com o processo de desindustrialização votaram nos Estados Unidos por Donald Trump para Donald Trump e no Reino Unido para o Brexit e que justamente quando pela primeira vez eles encontram uma expressão uma vez que eles não tinham mais quem os representasse a partir do momento que partidos da esquerda moderada da centro-esquerda nesses países como é o caso do partido democrata nos Estados Unidos da SPD do partido social democrata na Alemanha e dos trabalhistas no Reino Unido quando esses partidos aderiram ao discurso neoliberal passaram a promover políticas pró-globalização pró-mercado livre pró-empreendedorismo uma vez que esses perdedores não tinham mais expressão política eles vão reencontrar a expressão e vão voltar a ter interesse na política a partir do momento que eles encontram representação em alguém que de uma certa forma promete combater esse sistema e os políticos que vão combater esse sistema são justamente aqueles que vão ser taxados pelo discurso dominante de populistas o que o streck está observando de forma crítica é que ele não está dizendo que Donald Trump não seja um populista ele não está falando que Boris Johnson não seja um populista o que ele está afirmando é simplesmente que o discurso dominante passou a representar todo mundo que não aceita o discurso Tina o there is no alternative o discurso de que não há alternativa que não a globalização que não o livre mercado que não a adaptação a essas regras do jogo passa a chamar todo mundo que não aceita esse caminho de populista ou seja só há duas opções ou bem as políticas de livre mercado de austeridade de empreendedorismo ou bem o populismo e o populismo é irresponsável é um grande erro é um engodo é pós-verdade é fake news etc ele está chamando muita atenção para o fato de que esse discurso dominante se refere a alternativas completamente diferentes ele se refere ao caso do Donald Trump com Bernie Sanders quer dizer não há nenhuma equivalência entre esses dois candidatos ou aspirantes a candidatos mas eles aparecem para esse discurso dominante como sendo populistas a mesma coisa acontece no Reino Unido com Boris Johnson e Jeremy Corbyn eles são radicalmente diferentes o que eles propõem é radicalmente diferente mas uma vez eles não aceitam esse discurso único não importa se um está propondo a volta de um estado de bem-estar social o outro está propondo a expulsão de imigrantes os dois discursos aparecem igualmente como sendo populistas para essa posição predominante no debate político a parte 4 a sessão 4 do texto sobre as ciências sociais e a elite compreenderem mal esse fenômeno uma vez que elas não conseguem entender a dimensão da crise social o Strep comenta entre os acontecimentos mais espantosos de 2016 deve-se incluir o modo como o Brexit e a vitória de Trump surpreenderam não apenas a opinião pública liberal mas também as ciências sociais nada documenta melhor a cisão das sociedades globalizadas do neoliberalismo do que a perplexidade de suas elites tanto a do poder como a do discurso com o retorno do recalcado cuja apatia política acreditar no poder interpretar como sábia resignação até mesmo as universidades americanas tidas como excelentes e por isso mesmo bem dotadas de fundos falharam com sistemas de alarme claro que a pesquisa de opinião realizada por entrevistas telefônicas de 20 minutos já não tem nada a ensinar sobre as atuais sociedades desestabilizadas e em crise fecha a citação ele se refere é claro ao fato de todas as pesquisas que nos Estados Unidos muitas vezes são acadêmicas darem como mais ou menos certo a vitória da Hillary Clinton na eleição de 2016 e terem sido pegas de surpresa com a vitória de Donald Trump e o fato de que a ciência política norte-americana dava como certo a vitória de Hillary Clinton e ser surpreendida com a vitória de Donald Trump algo parecido se dá no Brasil quando todo mundo imaginava que Jair Bolsonaro seria alguma espécie de um corredor que sai muito bem na largada mas que perde fôlego com o tempo uma vez que ele não tinha um partido tradicional uma vez que ele não tinha tempo de televisão uma vez que ele não tinha experiência política uma vez que ele tinha um passado terrível a ser explorado e todo mundo foi surpreendido com a sua vitória o que o Streck está observando é que as ciências sociais de uma certa forma perderam uma capacidade preditiva perderam a capacidade de compreender o que está se passando em grande parte por ela está justamente demasiado vinculada a essas elites perplexas que foram beneficiadas pela globalização mas que não percebem que só elas foram beneficiadas pela globalização por fim a conclusão do Streck é cito o que esperar agora a desmontagem da máquina clintoniana por Trump o Brexit o fracasso de François Hollande na França e de Matteo Hentzi na Itália tudo isso inaugura uma nova fase na crise do sistema estatal capitalista transformado pela revolução neoliberal para caracterizar essa fase recorro ao conceito de interregno de Antônio Gramsci um período de duração indeterminada em que a velha ordem já se rompeu mas a nova ainda não pode surgir a velha ordem rompida em 2016 sob o ataque dos populistas bárbaros era um mundo do capitalismo globalizado os governos dessa velha ordem haviam neutralizado suas democracias locais nacionais adotando pós-democracias a fim de não perderem a conexão com a expansão global do capitalismo delegando a uma futura democracia global a tarefa de realizar intervenções igualitárias e democráticas nos mercados capitalistas a cara da nova ordem ainda por criar não se sabe qual será e essa incerteza é inerente ao interregno até que esta nova ordem surja segundo Gramsci podem ocorrer fenômenos patológicos dos tipos mais diversos o interregno como entendia Gramsci designa um período de extrema insegurança no qual perdem validade os costumeiros nexos causais e a todo momento podem ocorrer coisas inesperadas perigosas grotescamente fora dos padrões até porque nele desenvolvimentos disparatados caminham lado a lado inconciliáveis resultando frequentemente em configurações instáveis e dando ensejo a cadeias inesperadas de acontecimentos em vez de estruturas previsíveis entre as causas dessa nova imprevisibilidade está a obrigatoriedade imposta pela revolução populista de as classes políticas do capitalismo e aqui você não desculpa mas eu não consigo ler porque a minha tela parece algo diferente então tem uma pequena fração que eu não consigo ler as suas populações nacionais e logo depois o problema é que tampouco uma política pós-globalista e neoprotacionista como a pretendida por Trump ou MEI poderá assegurar o crescimento estável maiores e melhores taxas de emprego diminuição das dívidas públicas e privada ou a confiança na moeda o capitalismo financeirizado e atualmente em crise não se deixa regular desde o nível nacional embaixo nem de cima em nível internacional ele pende por um fio de seda de uma política monetária não convencional que notoriamente busca em vão gerar algo parecido com o crescimento valendo-se de juros negativos e de uma expansão monetária aventureira produzida por meio da compra de títulos de dívidas pelos bancos centrais seja pela via do populismo da emergência de figuras como Trump Boris Johnson dentre tantos outros seja pela via da tecnocracia ou seja desses governos de especialistas neoliberais o capitalismo se tornou ingovernável devido a destruição pura e simples de instituições nacionais de redistribuição econômica e foi isso que acarretou a dependência exagerada de políticas monetárias e dos bancos centrais como instâncias últimas de política econômica isto é o Streck argumenta de certa forma que o que a gente vive é um interregno que o interregno ocorre quando o velho já morreu e o novo ainda não deu as caras uma época como essa tem sintomas mórbidos dos tipos os mais variados patologias as mais diversas e uma certa estabilidade que caracterizava os momentos anteriores se perde de forma que diversos processos eclodem e as reações a esses processos são frequentemente as mais inesperadas possíveis isso significa que tudo vale de uma certa forma é isso mesmo significa que tudo vale que tudo pode acontecer que há um grande mistério em volta ele mesmo diz que tudo se tornou possível de novo mas ainda assim improvável porque também há uma espécie de dificuldade de previsibilidade também no que se refere ao retorno de suas ações de forma que dar começo ao processo não significa controlar as consequências desses processos o que o Streck aponta é que dificilmente as alternativas desses políticos populistas que estão emergindo e estão tendo sucesso em especial por causa dos problemas do neoliberalismo e aqui novamente um ponto de concordância entre o Streck e a Nancy Fraser que a gente viu na última aula ou seja o Streck também acha que a ascensão dessas políticas populistas autoritárias é uma consequência ainda que indireta mas uma consequência da hegemonia neoliberal de uma certa forma daquilo que a Nancy Fraser vinha chamando de neoliberalismo progressista mas ele acha que o capitalismo atual se tornou ingovernável de forma que também esses políticos esses populistas reacionários ou populistas autoritários serão incapazes de gerar uma ordem estável e portanto uma espécie de governança um novo momento o Streck acha que pelo menos em curto prazo não se constituirá uma nova ordem que a gente vai viver um tempo neste entretempo entre duas coisas uma que já acabou uma que ainda não surgiu e a gente está num momento de grande confusão fim do texto de Streck algumas observações eu não diria que eu concordo com alguma dessas objeções mas eu acho que é pertinente pensar o texto a partir delas a primeira seria se o Streck não seria refém de uma nostalgia pelo estado de bem-estar social de uma saudade da assim chamada era dourada do capitalismo ou seja do período do pós-guerra e do período do pós-guerra tal como foi vivido em algumas poucas sociedades ou seja Estados Unidos da América Canadá alguns países da Europa Ocidental notadamente a Alemanha em primeiro lugar mas também a França também Inglaterra também a Itália a Holanda Bélgica os países da Escandinávia todos Finlândia Noruega Suécia e Dinamarca a Islândia que é um caso à parte a Irlanda de uma certa forma e aí na Oceania Austrália e sobretudo Nova Zelândia talvez mais alguns poucos países mais países onde esse casamento para usar a expressão lá do outro texto do Streck esse casamento entre capitalismo e democracia foi bem sucedido e foi bem sucedido durante algumas décadas pelo menos três décadas na maioria desses países os 30 gloriosos da França o milagre alemão um pouco mais no caso dos Estados Unidos talvez mais ou menos esses 30 anos no caso do Reino Unido certamente mais no caso dos países escandinavos que construíram o estado de bem-estar social um pouco antes e desmantelaram eles um pouco menos de forma que até hoje o estado de bem-estar social é bem mais amplo lá a pergunta é se ele não está sendo demasiado nostálgico em relação a esse tipo de estado não percebendo as contingências históricas que o tornaram possível e de uma certa forma argumentando a partir dessa nostalgia mais uma vez eu não estou dizendo que eu concordo com essa crítica mas eu acho que é interessante pensar o texto ao uso dessa crítica o Streck não está sofrendo pela nostalgia desse estado de bem-estar social evidentemente talvez seja o caso de ter essa nostalgia porque de fato dentre as sociedades conhecidas por nós ou vivenciadas no século XX é muito provável que esse tenha sido os melhores lugares para se viver durante os melhores lugares os melhores momentos para se viver em grosso modo mas a pergunta é se isso não for repetível se não somos mais se não há mais as pré-comissões para que isso se dê hoje se vale a pena argumentar a partir desse lugar a segunda crítica que pode ser feita que pode ser feita a partir de uma perspectiva sobretudo mais próxima à marxiana notando que o Streck embora às vezes utilize um linguajar um pouco parecido não é não é exatamente marxiano ou marxista é se o Streck não estaria encarando esse fenômeno sobretudo a partir da dinâmica política da dinâmica das lutas políticas e do debate político e deixando de observar as transformações do próprio capitalismo em seu sentido mais econômico ou seja o quanto o capitalismo tem uma certa dinâmica que em certa medida é irrefriável é irresistível é inexorável e que essa dinâmica se impõe dessa forma de maneira que a política seria em alguma instância e esse debate político todo em alguma instância superficial de todas as objeções certamente é com essa terceira a que eu mais concordo a que eu mais a que eu faria para o autor se eu tivesse oportunidade que é que o texto do Streck tem um tom pessimista certamente tem um tom de denúncia que eu acho bastante pertinente no sentido de falar que uma certa elite se tornou perplexa com ascensão de figuras por ela vistas como repugnantes e de certa forma vistas não apenas por elas como repugnantes vistas por muita gente boa como repugnantes mas que não obstante ele ter este tom pessimista no fundo uma postura realista seria ainda mais pessimista que a dele uma vez que todo esse tom sombrio com o qual o texto do Streck é ornado ainda assim desconsidera processos que que tendem a impactar de uma forma extraordinária as nossas sociedades e a nossa vida e eu estou falando aqui da automação e do consequente desaparecimento dos empregos e a precarização dos empregos e a informalização dos empregos que é um processo que já está bem avançado na nossa sociedade mas que ainda deve avançar muito mais então o Streck comenta sobre isso comenta que houve aí uma piora na renda dos trabalhadores que houve uma piora na qualidade dos trabalhos existentes mas ele não parece considerar como possível a reversão disso e a volta em alguma medida a uma situação de plano emprego ou às vezes nas entrelinhas fica aparecendo como se isso fosse possível caso a política econômica adotada fosse outra só que a automação como sei lá a entrada da internet como a entrada da energia elétrica como tantas outras inovações tecnológicas não é provavelmente algo reversível tá então a gente estaria aqui falando de uma situação nova na qual pela primeira vez realmente não há emprego para todos as pessoas são descartáveis do ponto de vista da reprodução social da economia ou seja a economia não precisa das pessoas ou pelo menos no sentido de que o capital não precisa das pessoas para se reproduzir para produzir mercadorias para criar riqueza ao menos no sentido de riqueza material ainda mais grave do que não observar não considerar o problema da automação é não considerar o problema do aquecimento climático e de seus impactos já previsíveis que vai significar que as sociedades humanas se querem seguir existindo vão ter que se transformar radicalmente nos próximos anos para se adaptar a uma circunstância completamente que emerge agora uma circunstância que tende a desestabilizar o regime climático no qual a gente vive e que vai ter as consequências as mais severas tanto no sentido de que você tem que pensar em uma transformação súbita extraordinária das nossas sociedades quanto no sentido de que ela vai provocar certos sofrimentos e isso não tem nada mais que a gente possa fazer para evitar isso notadamente vão ter grandes regiões do planeta muito densas muito habitadas que ou vão se tornar alagadas ou vão se tornar inférteis e isso vai significar migrações de massa muita gente argumenta que a Síria já é um primeiro caso porque entre os muitos motivos para a guerra civil na Síria estão problemas derivados de uma estiagem longuíssima muito mais longa do que a usual e esse tipo de problema também não aparece como determinante dessa deriva na qual estamos entrando ou seja o que eu argumento aqui e essa é de todas essas objeções é que eu mais concordo a que eu mais a que eu faria para o autor é que a deriva aqui parece ser muito mais forte do que o Strep está observando que talvez esse interregno seja um interregno que em alguma medida não vá permitir uma solução a curto ou talvez até mesmo médio prazo certo? Por fim o tom adotado pelo Strep às vezes dizer que seria uma adesão certamente é forte demais mas às vezes ele parece até mesmo condescendente com essa reação popular que elege políticos populistas autoritários uma coisa é compreender os motivos que levam a isso compreender que há uma insatisfação profunda latente explodindo nesses processos uma vez que se percebe o quão podre de uma certa forma é a ordem social contra ela se insurge mas ainda assim parece que há uma em algumas passagens uma certa condescendência com aspectos intolerantes autoritários proto-fascistas dessas reações populares evidentemente o Strep não concorda com nada disso com essa intolerância com esse autoritarismo com esse proto-fascismo mas por vezes ele parece falar parece igualar esse momento qualitativamente novo dentro de uma grande regressão ou seja aceitando o argumento dele de que vivemos uma grande regressão desde os anos 70 parece que essa observação não permite lamentar a entrada em uma nova fase qualitativa dentro dessa grande regressão que é ainda mais regressiva e que parece ser a fase na qual entramos em 2016 ou seja há uma grande regressão e entramos numa fase das mais sombrias internamente a essa grande regressão em resumo o que a gente viu na aula de hoje que diversas vezes o neoliberalismo teve sua morte decretada e que isso ocorre quase sempre por causa de uma má compreensão de sua natureza por causa da identificação do todo do neoliberalismo com apenas uma parte dele seja essa parte o estado mínimo o fiscalismo ou a defesa da hostilidade o consenso de Washington ou o que for e a não percepção da plasticidade do neoliberalismo da capacidade que o neoliberalismo tem de usar as crises para se reinventar mas se pode ser precipitado escrever o epitáfio do neoliberalismo é preciso notar que há um um envelhecimento da agenda de austeridade dois uma incapacidade de lidar com a emergência de novos problemas desaparição dos empregos aquecimento global desigualdade crescente três uma reação populista contra as consequências das políticas neoliberais para além de quatro uma estagnação econômica e que tudo isso serve como indício de seu declínio do declínio do neoliberalismo Wolfgang Streck em um retorno do recalcado ou em um retorno do reprimido argumenta neste sentido afirmando que estamos no fim do desculpa que estamos no começo do fim do capitalismo neoliberal de acordo com ele o neoliberalismo ocorre junto com a globalização em um processo aparentemente irresistível mas que gera grandes sofrimentos e inúmeros perdedores este sofrimento e estes perdedores formam o recalcado que estaria retornando na ascensão de alternativas nacionalistas refratárias das políticas de livre mercado taxadas como populistas pela elite que foi a única beneficiária da globalização ainda assim estas alternativas nacionalistas não parecem ser capazes de regular o capitalismo financeiro em crise e portanto não conseguem sair do presente interregno uma situação em que a velha ordem está morta sem que a nova tenha nascido é possível questionar se Streck não estaria sendo nostálgico da era dourada e do capitalismo do pós-guerra da Europa Ocidental se ele não deixaria de analisar a dinâmica do desenvolvimento do capitalismo analisando a crise sobretudo por seus elementos políticos esse seu texto pessimista não estaria sendo pessimista de menos ao deixar de lado a desaparição dos empregos e o aquecimento global como problemas que recém começam a emergir e se por fim ele não está sendo condescendente com a ascensão de políticas xenófobas e ainda mais regressivas frente a grande regressão neoliberal a referência da aula de hoje é apenas o artigo do Wolfgang Streck obrigado pela atenção e até mais do Wolfgang do Wolfgang